Tal como tenho dito, é mais uma pequena obra que faz uma grande diferença na vida das pessoas. E, de facto, aqui também não é só fazer essa diferença, mas é corresponder a todo um espírito de comunidade, um espírito comunitário, que junto aqui da União Criativa da Charneca tem vivido ao longo desses anos todos, sempre de uma forma muito ativa, muito intensa, e com isso também permitindo que todos tenham aqui um local de encontro, um local de partilha, um local onde, ao fim e ao cabo, possam também efetuar novos sonhos. Ainda há pouco estive com o Sr. José Augusto, que é o sócio número um, que há 50 anos, e dizia-me a ele que ainda seis dos fundadores ainda estão vivos, outros já partiram, mas, de facto, foram estes homens que tiveram a iniciativa, que não foi para eles só, foi também para toda a comunidade, de começar este grande movimento, que é aqui a União Recreativa da Charneca. E, por isso, nós estamos aqui a inaugurar a tal pequena obra, não é uma grande obra, mas é uma pequena obra que faz a grande diferença na vida das pessoas, e que permite não só fazer mais estacionamento, que vai permitir apoiar quer a coletividade, quer também aqui toda a envolvente, todas as casas aqui na envolvente, mas também com um pequeno pinhal, com a introdução de equipamentos de exercício físico, de atividade física, e também um espaço, um espaço onde se consegue ver daqui até ao guincho, mas um espaço que será também dedicado ao yoga. E, portanto, também uma atividade que, certamente, fará bem a muitos daqueles que já hoje vivem na Charneca e continuará a fazer bem às futuras gerações. Por isso, é um momento de alegria para a comunidade, e, acima de tudo, os parabéns são dirigidos a toda esta comunidade que sabe estar unida, sabe criar objetivos, e sabe depois, com o apoio da Câmara, cumprir esses mesmos objetivos. Bem-ajam!